O Alfred realmente é um modelo de franquia para que as pessoas que são empreendedores locais, aquelas pessoas que querem, tenham a gana de fazer algo diferente acontecer, conseguem comprar a plataforma, que é uma plataforma altamente tecnológica, levando para a cidade dela, naquele interior do país, interior de qualquer estado que existe no Brasil, aonde ele consegue aplicar as melhores tecnologias, aonde os usuários têm comodidade que os outros players, os outros grandes aplicativos não estão conseguindo chegar até hoje. A gente ensina técnicas de venda, marketing, a gente ajuda no passo a passo para que ele possa sair do zero, ele nunca empreendeu, saiu do emprego dele, ele quer construir algo, a gente ajuda ele a construir tanto o negócio dele quanto ele mesmo como ser empreendedor, que é esse o nosso grande valor, construir pessoas e um grande empreendimento no Brasil inteiro. Então a gente consegue tirar aquelas empresas que não conseguem virar online, se transformar em online, porque a gente tem um empreendedor e todo um sistema para que isso aconteça no Brasil. Então a gente está democratizando todo o varejo, todo o food, colocando todos online, onde muitos têm dificuldade por causa disso. Ele é um amigo para toda hora, então tudo que você precisar, desde um supermercado, uma farmácia, uma papelaria ou até aquela pipoca do cinema para você comer em casa, você pode pedir que o Alfred vai comprar e vai te levar tudo isso em até uma hora. Tchau. Tchau.